O vídeo de hoje é uma receita própria para essa época do ano. Na verdade eu acho que não tem época para você comer uma coisa gostosa, né? Uma sobremesa deliciosa, fácil de fazer. Mas essa as pessoas costumam comer mais agora nessa época, que é uma rabanada na travessa. Isso aqui é para quem não gosta de comer fritura, ou talvez até nem pode comer fritura, né? Porque a rabanada tradicional é aquela frita que vai... Essa é no forno e é super fácil de fazer. Então, eu já coloquei aqui no liquidificador uma lata de leite condensado. Dá para ver aqui, né? Aí vou colocar quatro ovos. Isso aqui é a calda que nós vamos fazer para a nossa rabanada. Três xícaras de leite, aproximadamente 720 ml de leite. Um pouquinho mais que eu não coloque tudo aqui. No total são três xícaras de 240 ml que eu estou usando. 200 ml de leite de coco. É uma garrafinha dessa daqui, ó. Meia xícara de açúcar, se você quiser ela bem docinha. Se não, você não coloca, porque já tem o leite condensado, tá? E aqui, eu estou usando seis pãozinhos francês. Untei a forma, tá vendo? A travessa, untei com manteiga. Você pode usar manteiga ou margarina. Cortei em rodelinhas, assim, mais ou menos um dedo, né? Aqui, ó. Tá vendo? E arrumei aqui na minha forma. O ideal é pão amanhecido. O meu não está amanhecido, porque eu esqueci de comprar ontem. Então, eu estou usando o pão de hoje mesmo, tá? Mas se você tem a oportunidade de usar o amanhecido, é melhor. Vou colocar aqui também no liquidificador, uma colherzinha de... colher de chá de essência de baunilha. Se você tiver essência de laranja, pode também, que fica muito bom, tá? Agora eu vou bater tudo aqui. Bate mais ou menos por dois minutinhos. Depois nós vamos colocar ele em cima do pão. Pronto, já bateu tudo aqui, ó. Agora eu vou colocar em cima dos pãozinhos. É só despejar aqui, ó. Deixa eu virar do lado de cá pra ver melhor. Ela fica cremosa, gente, depois que assa, fica muito bom. Agora eu vou salpicar canela em pó por cima. A canela é a gosto. Se você gosta de bastante canela, pode pôr bastante. Já aqueci o forno, já liguei o forno, já tá aquecendo, 180 graus. E aqui o tempo de forno é mais ou menos 45 minutos, por aí, tá? Quando ficar douradinho, você vai ver que tá douradinho por cima. Pronto, pra mim, tá bom de canela. Levo ao forno. Daqui a pouco a gente mostra o resultado. Meus amores, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, cobrir com papel alumínio. Pra levar ao forno, cobrir com papel alumínio. E agora já tá pronta. 35 minutos de forno. Ó. Se você quiser, você pode salpicar açúcar confeiteiro aqui, que vai ficar muito bom também, tá? Ou mais um pouco de canela, se preferir. A minha eu vou deixar assim, porque eu não tenho açúcar aqui. Aí eu vou cortar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, ela tá vendo? Ela fica cremosa, ó. Um cheiro gostoso. Eu amo canela, sabe? Invade a casa esse cheiro. Uma delícia, ó. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto